Olá amigos, vou fazer um breve relato aqui de como eu caí no golpe do WhatsApp clonado ou hackeado, enfim, como conseguiram acessar a minha conta. Eu estava no Instagram e curtindo algumas coisas, curti uma postagem da Azul Linhas Aéreas. Trinta segundos depois que eu acabei de curtir essa postagem, eu recebi uma ligação de alguém se dizendo ser da empresa. E aí, me parabenizando que eu curtia os conteúdos da empresa, eles viam que eu estava acompanhando e tal, enfim, e que eu havia ganho um cupom de desconto de 45% para a minha próxima viagem. Coincidentemente, eu tinha comprado uma passagem há pouco tempo, não na empresa, mas já voei pela Azul e conversei um pouco ali, senti, foi bastante convincente a pessoa. E ele disse, olha, eu preciso só que o senhor me confirme o e-mail. O cara já tinha o meu nome, tinha o meu telefone, né? Os dados que a gente passa para essas empresas, em tudo que a gente compra hoje em dia. E eu confirmei o e-mail, ele disse, ok, eu estou enviando para você um código, que é o código do seu cupom de desconto, mas eu preciso saber se eu estou enviando para o seu celular realmente. Então, veja aí na sua caixa de SMS se o senhor recebeu um código aí com seis dígitos. O senhor me fala esses dígitos que é para que eu possa confirmar o seu celular e lhe enviar o cupom de desconto. E aí foi justamente onde eu cometi o meu maior erro. Eu foquei apenas nos números e não li a mensagem clara que dizia, sua conta do WhatsApp será registrada em um novo celular. Nunca compartilha este código. Pelo fato de estar sem óculos na hora, eu foquei só nos números que eram maiores. Enfim, cometi o erro, dei de bandeja a minha conta de WhatsApp para o criminoso. Que ainda me assegurava. O senhor pode ficar tranquilo, o senhor pode ligar lá para a página que o senhor curtiu e o senhor vai ver que se trata realmente da Azul Linhas Aéreas. Eu passei os seis dígitos para o cara. Imediatamente, ele clonou a minha conta. E aí já começou a ligar para todos os meus contatos pedindo dinheiro. Então, gente, é muito sério isso. Então, você vê que a gente não sabe o que pensar. Será que é alguém de dentro da empresa que coleta esses dados? Será que é um hacker que coletou os dados da empresa? A gente não sabe o que pensar. Então, é algo muito perigoso e as autoridades realmente têm que correr atrás disso, porque nem curtir uma postagem hoje em dia é seguro. Depois eu voltei para ver no meu Instagram e eu não seguia a empresa Linhas Aéreas, né? Azul Linhas Aéreas. Então, foi um link patrocinado que entrou ali. Eu cliquei, porque eu gosto de aviões, eu gosto da empresa. Já voei pela empresa, mas fui surpreendido aí com esse ataque que realmente me causou grande transtorno e não sei se vai me causar mais alguma coisa. Pelo menos o dia inteiro hoje eu perdi tentando reaver a conta do WhatsApp. Então, fica a dica e o telefone que me ligou é esse telefone que aparece aí no vídeo. Não sei se os caras vão ter o telefone, normalmente eles mudam muito frequentemente de telefone, mas enfim, é uma situação muito séria. A gente não sabe o que pensar. A gente só sabe que não é seguro sequer você curtir uma postagem, porque no momento que você curte, eles ficam sabendo quem você é.